Por que eu não posso fazer um filme? Uai, porque você é criança. Esse aqui é um filme, você vê, uma fotografia depois da outra, dão a impressão de movimento. Posso ver? Posso ver, Pelo? Amar. E sobre o que é o filme que você está fazendo? Não sei, acho que é sobre a vida. Tchau, tchau.